Pensando em melhorar a mobilidade no trânsito, Cristiúma vai contar com uma central semafórica que deve ser implantada ainda este ano. O projeto visa modernizar os semáforos da região central da cidade e dar fluidez no trânsito. O Juno César nos traz mais detalhes. Um estudo está acontecendo neste momento, com pelo menos 70% dele já concluído. O município de Cristiúma estuda os principais pontos de congestionamento do município com a ideia da substituição dos semáforos analógicos, como este aqui, por exemplo. Este é um semáforo analógico. A ideia é que Cristiúma possa substituir estes semáforos por alguns tecnológicos que podem ser monitorados em tempo real por uma equipe de técnicos que estará presente na nova central semafórica do município de Cristiúma. A ideia é instituir aqui no município a chamada onda verde, que é o quê? Abre esse sinal, logo em seguida vai abrir o outro sinal, logo em seguida abre o outro sinal, com a ideia de que esses sinais todos na sequência possam ficar verde, dando então essa mobilidade para o trânsito no município de Cristiúma. Então, neste momento, este estudo está acontecendo. A ideia é que em breve ele possa terminar. E quem sabe, em menos de 90 dias, possamos ter então novos semáforos em alguns pontos importantes do município de Cristiúma, gerando, claro, uma melhor mobilidade urbana e muito mais segurança, até mesmo para ciclista, para pedestre e para quem utilizar o trânsito. Voltamos ao estúdio. E aí